Ei, meu nome é Jeff, e olha, veja, seja bem-vindo para mais um vídeo de cartas adiões aqui no canal, esse jogo aqui, meu irmão, que eu tô apaixonado, meu querido. Ó, no último vídeo eu acabei abrindo duas caixas e olha só, veio mais um, mais um que, Jeff. Cara, eu já tinha ganhado esse tigre aqui, o Tiger. Essa é uma carta que vale 40 dólares, cara, 40 dólares. Ele é de raridade épico e tem a borda dourada, quer dizer que ele ganha um bônus a mais no farm. Agora, eu acabei de ganhar no vídeo, mano, no vídeo, mais um dele, só que sem a borda dourada. Sem a borda dourada. Ah, Jeff, isso aí não deve valer nada. Bom, vamos olhar aqui no marketing quanto é que tá valendo SNFT. Lembrando, esse jogo pra você jogar, tá o link na descrição pra você abrir o site dele. É só baixar na pré-história pra poder tá jogando, beleza? Assim que você baixar o jogo, é só você usar o código que eu vou mostrar pra vocês agora. Na verdade, tá na descrição junto com o site. Copia o código, cola, usa que você já vai ganhar mil moedas de cara, cara. É quase 8 reais aqui no game, tá bom? Beleza? Mas segura aí, ó. Essa NFT, ela tá valendo no momento a mais barata dela aqui, ó. Pô, tá um pouco bagunçado aqui os preços. 20 dólares em média é o preço dela. Tem algumas mais caras ali, porque realmente ela tá bem valorizada. Mas 20 dólares é um preço pra vender logo. Tem umas ali de level mais alto, que a galera tá botando um preço maior. Mas a de level normal tá ali, ó. 19 dólares a mais baratinha que tá sendo vendido no momento. E eu vou tá vendendo a minha nesse vídeo aqui. Nesse vídeo, eu vou mostrar a vocês como vender seu NFT. Como fazer o saque do dinheiro, tá bom? Antes de tudo, como jogar o game. Muito fácil. Pode ir na sua pré-história e digitar Cards Enjoy. Ou vai, o primeiro link na descrição que vai abrir o site oficial do jogo. Lá tem um link direto pra pré-história, pra iPhone, APK. Baixei, Jeff. E agora? Pronto, show de bola. Você vai criar a sua carteirinha do jogo, a primeira opçãozinha. Só clicar rapidinho, você só vai pedir sua senha. Show de bola. Vai fazer o tutorial. Terminou o tutorial, tá vendo essa tela inicial aqui? Abaixo do nome Jeff ali, ó, tem um rostinho. Tem umas duas opções de passe. Na primeira, vai ser pra você liberar o passe do jogo. Esse não é um jogo gratuito, meu querido. O passe custa 40 dólares, 200 reais. Parece um valor absurdo, mas nesse mundo NFT, isso é um valor extremamente baixo. E o ROI desse jogo, se você tiver sorte, é de uma hora. É de um dia. É loucura isso aqui. É loucura. Se você tiver sorte de pegar um NFT, como eu peguei aquele tag ali, que custa 40 dólares, você já recupera em uma só carta vendida todo o valor investido, tá bom? Esses dois passos é o seguinte. Você tem um passe que vai ser a cada 12 dias, se eu não me engano. É isso? Deve ser. 12 dias. Falta ali 9 dias. De acordo com o dia do lançamento do jogo, então deve ser mais ou menos isso aí. Quando a season acabar, você vai ganhar todos os baús que você acumulou. Eu já acumulei 8 até agora. E abaixo tem um diário. Aqui eu já acumulei 4. Nesses baús você pode estar ganhando NFT. Além disso, quando você ativa o passe, você ganha mais 5 baús para você poder estar abrindo aqui e ganhando NFTs. Fechou? Show de bola. Mas, antes disso tudo, você vai vir aqui na terceira opção. Tá vendo que tem uns banners passando? Bota no primeiro banner. Evite. Clicou. Tem a opção aqui, ó. Convide amigos. Então você clica em Go. E aí você vai usar esse código. Tá vendo aí? O 8.222223A7. Aqui eu vou até copiar. Você... Vou deixar aí no link no comentário fixado do vídeo. É só colocar aqui, ó. E usar. Colar. Botar em claim que você já vai ganhar mil moedas de cara. Isso aqui é 8 reais mais ou menos. E de quebra, você vai estar me ajudando aí a aumentar esse deck. Mano, eu vou montar um deck brabo nesse game aqui. Usou? Usei, Jeff. E agora? Agora show de bola. É só comprar o seu passe e jogar. Mas primeiro joga free. Ver se você vai gostar do game. Mano, eu tô apaixonado. Então vamos embora. Vamos que vamos, ó. Pra vender NFT, como é que faz? Você vai clicar aqui em Trade. Essa opção de Trade só libera após você adquirir o seu passe. Tá bom? Então quem é free não tem essa opção. Quem é free não ganha dinheiro no jogo. Só brinca. Fechou? Fechou, então. Clica aqui, ó. E transferir. Clicando em transferir, eu tô mostrando aqui que eu vou mandar do Card Enjoy, do jogo, pra minha carteira. Eu vou selecionar o que eu quero enviar. Eu vou mostrar aqui que eu quero uma carta. Eu vou colocar em Yes. E agora eu vou escolher qual carta eu quero mandar. Vai ser essa carta aqui, ó. Eu tenho uma opção, uma dela. Cliquei. Vou selecionar aqui a minha carta. E colocar aqui, ó. Em vender. Coloco em Yes. Ó, transferência concluída. Aperta em Go Market, pra ir direto pro Market. Cara, isso aqui não tem dificuldade. É realmente bem prático isso aqui, irmão. Pronto. A NFT já está aqui listada. Já está na minha conta. Basicamente é isso. Ela já está aqui na minha conta. Eu vou clicar aqui em listar. E aqui ele vai me mostrar no lado esquerdo a NFT mais barata que tem no mercado. E aí eu vou colocar o meu preço, tá bom? Eu clico aqui, ó. E vou digitar o preço. O do maluco mais barato tem ali a 18 dólares. Eu vou colocar a minha pra vender rápido a 18 e 47. Tá bom? Pra vender rápido, eu vou botar um pouquinho abaixo. Não vou colocar muito pra não desvalorizar o mercado. Descontando a taxa, eu vou receber 17 dólares. Eu clico aqui em confirmar, aguardo um pouquinho e tá aí, ó. Foi listado, galera. Aqui, ó. Clica em view, lista de NFT. Tem uma outra que eu coloquei pra vender de 4 dólares, tá no mercado também. Essa do Tiger, eu imagino que ela vai ser vendida muito rápido. Por que rápido, Jeff? Porque tá muito no meta. É uma carta que tá no meta. A comp dela tá muito forte. Tem um touro. Esse touro aqui, eu acho que ele vale uma quantia legal. É um épico do time de animais. Só que eu não vou vendê-lo. Eu quero montar a comp de animais. Então, se eu vender ele, eu vou estar me prejudicando nesse momento, ó. O mais barato dele custa 4 dólares, em média. Eu não vou estar vendendo ele. É melhor dar uma segurada. Bom, vamos dar uma olhadinha. Ver se já vendeu minha NFT lá no trade, ó. Só vim aqui. Market. Veio no Market. Ele vai demorar um pouquinho pra carregar. Uns 5 segundos. Ó lá. Vai mostrar as NFTs que estão no Market. E eu venho aqui e clico em Venda. Não listado. E listado. Ó lá, galera. Já vendeu. Pô, já vendeu. Mas e aí? Cadê o dinheiro? Pronto. Nós clica em Trade e vai em Wallet. Na minha carteira. Chegou aqui na carteira? Chegamos. E agora? Cadê? Tá carregando. Calma aí. Não chegamos ainda não. Ó. Sem corte. A parada aqui é sem corte, ó. Se liga. Chegamos aqui na minha carteira. E olha o que tá lá, ó. 18 dólares e 78. Por que 18? Porque eu já tinha uma moedinha aqui sobrando. Mas eu ganhei 17 dólares. Como eu faço pra sacar agora? Coisa mais fácil do mundo. É só clicar aqui em Enviar. E White Draw. Show. Agora eu vou colocar aqui ao lado a carteira que eu quero enviar. Colou. E aqui eu vou digitar. Quanto eu quero sacar? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacar 18 dólares. Vai ter uma taxazinha ali 19 centavos. Vou deixar 78 centavos aí. E clico em White Draw e confirmar. Agora é só colocar minha senha. E GG. Obviamente, né? Muda pra tela cheia aqui. Pronto. E agora volta aqui pra tela do jogo. Que tá aí, ó. Eu vou te request to permit. É isso, ó. Três minutinhos pra Gana já cair pro pai. Ó lá. Já descontou aqui. Então é isso, galera. Realmente é de forma bem simples e fácil. Já vendi minha NFT. Recebi o valor. Já mandei pra minha Binance. Já recebi. E GG. Forma bem simples e fácil. Eu vou continuar jogando. Melhorando meus decks. E abrindo mais caixas. Buscando pegar NFTs cada vez melhores. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no joinha. E compartilha com os amigos. Vou ficando por aqui. Beijão no coração. Até a próxima. Fui. Tchau. Valeu. Fui. Fui.